Olá, na sessão plenária do dia 1º de abril, os vereadores aprovaram a tramitação em regime de urgência de um projeto de lei. Essa matéria regulamenta em âmbito municipal, lei federal, referente ao combate do desperdício de alimentos, além da doação de excedentes desses produtos ao consumo humano. Na sessão plenária do dia 30 de março, os vereadores acataram mais um requerimento para que o projeto de lei tramite em regime de urgência na Casa Legislativa. Esse segundo projeto estabelece como essencial em períodos de pandemia e calamidade pública a prestação de serviços Pet Shop, Banho e Tosa, aqui em Santa Maria. Lembrando que os vereadores aprovaram a tramitação em regime de urgência dessas duas proposições que falamos hoje, ou seja, os processos legislativos são abreviados, tendo um tempo mais curto para sua tramitação. Posteriormente, essas matérias voltam a plenário para ser apreciadas pelos parlamentares. Você pode assistir ao vivo as sessões plenárias ordinárias, nas terças e nas quintas-feiras, a partir das 5 da tarde, aqui na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.